Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Visa Infinity do Banco BRB do Flamengo. Acaba de ser lançado os cartões Visa Infinity do Fla. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. O clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem gente, o BRB acaba de divulgar na página oficial agora os cartões Visa Infinite do BRB. O cartão Visa Infinite Connect, o cartão Visa Infinite Gold, o cartão Visa Infinite Platinum, o cartão Visa Infinite... É, e tem também o Ducks do Flamengo Visa Infinite. Ou seja, o Flamengo é a única instituição junto ao BRB que tem as duas bandeiras, a Mastercard e o Visa Infinite. Só que tem um porém, todos os parceiros do BRB ou tem só a bandeira Mastercard com a Mastercard Black ou tem o Visa com o Visa Infinite. Que é no caso, por exemplo, se você pegar o cartão Eurobike, ele chega até o Ducks do Eurobike, Visa Infinite. E o Casacor até o Ducks do Casacor. Só que quando você pega, por exemplo, a Ana Justra, eles têm o Visa Infinite Ana Justra e o Mastercard Black Ana Justra, mas não tem o Ducks Ana Justra. Quando você pega, por exemplo, a Dega, ele tem até a Mastercard Black. Você pega o CBT até o Mastercard Black. Porém, do Flamengo, ele foi além. Ele chega até o máximo da bandeira Mastercard Black, que é o Black, e chega até o máximo da bandeira Visa Infinite dentro do BRB, que é o Ducks. Ou seja, a bandeira Mastercard Black e a bandeira Visa Infinite Ducks. E eles acabam de divulgar, dar uma olhadinha nas imagens dos cartões do BRB. E temos um vídeo também mostrando a imagem do cartão do BRB do Flamengo, né? Olha que legal o cartão Visa. Vamos começar pelo Visa Infinite, né? É um cartão lindíssimo, conforme vocês estão vendo, que o Danilo está expondo para vocês na tela. Dá uma olhadinha aqui, que coisa linda que é esse cartão Visa Infinite. Se for de metal, né gente? Se fosse de metal, seria mais bonito ainda, né? Vamos dar uma olhadinha no que tem nesse cartão. Ele é isento de anuidade nos três primeiros meses. Programa de relacionamento com benefícios e experiências exclusivas com o Mengão. Pagamento via Samsung Pay, Apple Pay. Suas compras valem desconto na anuidade. Realize saques em caixas 24 horas e redes ciros. Benefícios e experiências no programa Vai Divisa. Acesso às salas VIP Club, Brasília e Goiânia. Acessos aos co-work do BRB Congonhas e Santos Dumont. Acesso ao estacionamento exclusivo do BRB VIP Club, no aeroporto de Brasília. Três acessos ao Lounge Key. Três acessos ao Visa Airport Companion Dragon Pass. Visa Click to Pay. Esses são alguns dos benefícios do Visa Infinite do FLA. Anuidade, provavelmente a mesma do cartão Black do Flamengo, que também não é muita coisa, né? Lembrando que a anuidade para o Black do Flamengo, ela está isenta quando o banco bater 100 mil contas, né? Então, eles estão lá no site divulgando sem anuidade para sempre, no cartão Black do Flamengo, né? Vamos para o Visa Platinum do Flamengo também, para a gente dar uma olhadinha. Olha que cartão bonito que ficou também, esse cinza com vermelho. Ficou lindíssimo, né, gente? Que cartão bonito. Dá uma olhadinha que o Danilo está mostrando para vocês. Vamos aos benefícios do Visa Platinum. Isento na anuidade, nos três primeiros meses, benefícios e experiências no programa Vai de Visa. Realize saques em caixas 24 horas e redes ciros. Programa de relacionamento com benefícios e experiências exclusivas, com o Mengão. Pagamento via Samsung Pay e Apple Pay. Acesso às salas VIP Club, Goiânia. Acesso ao Cowork BRB, em Congonhas e Santos Dumont. Visa Click to Pay e Visa Checkout são alguns dos benefícios do Visa Platinum. Já para o Visa Gold, eu achei também muito bonito, esse dourado com vermelho e preto. Ficou lindíssimo. Vamos aos benefícios também. Isento de anuidade, nos três primeiros meses. Benefícios e experiências no programa Vai de Visa. Realize saques em qualquer caixa, 24 horas e redes ciros. Programa de relacionamento com benefícios e experiências exclusivas, com o Mengão. Pagamento Samsung Pay e Apple Pay. Visa Click to Pay e Visa Checkout. Vamos então ao Connect, né? O cartão Connect, aí já não gostei muito não. Achei ele bem parecido com o Gold. Mas o Gold ainda tem esses dourado que dá uma leveza. Agora esse preto com vermelho aí ficou bem forte o vermelho, né? Achei muito escandaloso. O Connect, a anuidade é zero para sempre. Benefício e experiência no programa Vai de Visa. Realize saques em qualquer banco, 24 horas e redes ciros. Programa de relacionamento com benefícios e experiências exclusivas, com o Mengão. Programa Visa, pagamento via Samsung Pay e Apple Pay. Visa Click to Pay e Visa Checkout. Esses são alguns dos benefícios que tem juntamente aí com o cartão do BRB Visa Infinity, Visa Platinum, Visa Gold e Visa Click e o Visa Connect, né? São alguns dos benefícios que você vai ter juntamente com o cartão do Flamengo. Bem, o Visa, ele não mostra a anuidade ainda na página de cartões, mas vamos pegar aqui perante a anuidade dos cartões Mastercard, tá? Então o Mastercard Black do Flamengo, caso você tenha que pagar a anuidade, fica a 972 reais. Eu acredito que o Visa, enfim, deve ser a mesma anuidade, 12 de 81, tá? O Visa Platinum deve ser também 495 em 12 de 41,25. O Visa Gold deve ser 348 em 12 de 29, tá? E também eles têm lá o cartão Connect, que é zero anuidade para sempre. O do Flamengo também é zero anuidade para sempre, tá? Já a anuidade do Ducks, do BRB, provavelmente ele deve puxar a mesma anuidade do Eurobike e do Casacor. Então a anuidade desses cartões é 1980, né? Então provavelmente a anuidade dos cartões deve ser essa também, juntamente aí com os cartões do BRB, tá? Então a anuidade deve ser 1980 para o Visa Infinite Ducks e provavelmente o Ducks vem com 4 pontos por dólar gasto, com acesso ilimitado ao Priority Pass, o titular, os adicionais e 3 convidados ilimitados por visita, o Lounge Key limitado, titular, adicionais e 3 convidados por visita, e no caso o Priority Pass, o titular, os adicionais e 3 convidados por visita, são 4 adicionais totalmente gratuitos. Os adicionais têm acesso ilimitado ao Lounge Key e ao Dragon Pass, porém levando até 3 convidados ilimitados por visita. No Priority Pass, os adicionais não têm acesso, tá? Então a pontuação também nunca expira, deve ter os benefícios do Flamengo, do programa de fidelidade do FLA, né? E o BRB está batendo muito forte nos cartões Visa Infinity, Visa Platinum, Visa Gold e Connect. O Ducks, ele deixou um pouquinho de lado na página oficial, mas nós temos lá naquele material, e nós já publicamos lá atrás, a anuidade do Ducks e tudo mais, né? Então está aí para vocês, referente ao novo cartão do BRB, o Visa Infinity do Flamengo, já está podendo solicitar, inclusive vários membros do canal, vem recebendo a informação por e-mail, disponível já o cartão Visa Infinity, eles já começaram a disponibilizar a nossa querida amiga, a Heloísa Helena, ela acabou de receber esse material, né? Do BRB, convidando ela para ter o cartão, no caso do Visa Infinity do Flamengo, tá? Conforme eu estou mostrando a tela do vídeo para vocês. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Léo Soares, um grande abraço! Leonardo Santos, um grande abraço! William Vinícius, um grande abraço! Lúcio Flávio, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!